O início era essa palavra, um com Deus altíssimo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou Ó quão livre esse nome é, ó quão livre esse nome é, o nome de Jesus, meu rei Ó quão livre esse nome é, maior que todo ele é, ó quão livre esse nome é, nome de Jesus Amém Amém Amém